Onde a gente foi, o que a gente foi, o que nós fizemos foi erros de não, e não foi bem eu, e não foi bem eu, mas foi um alguém que é erros de não. Oh, bem, eu continuo passeando, então, você me achou diferente, antes nunca transou, claro que não, quando eu poderia rir, sinto muito, não, não sinto, Você está aqui para sempre, mas e você? E o que tenho? Também está aqui, e uso uma tiara. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.